Amigão e concebidas e muito muito consciente. É fácil quando vocês aparecem na escala de loucura, em qualquer lugar, a maior lugar, porque vocês são fáceis. E se vencê-los que o era o que já teve no livro, em qualquer lugar, a maior lugar, porque vocês são fáceis. E se vencê-los que o era o que já teve no livro,